Jim está administrando uma mercearia na Grécia. Sua loja aceita dinheiro e cartão de crédito. Conheça John, que viajou dos Estados Unidos para a Grécia para suas férias de verão. Ele foi até a loja de DEM para comprar suprimentos. Ele pagou com um cartão de crédito emitido pelo seu banco dos Estados Unidos. Vamos detalhar essa transação. John paga com seu cartão de crédito na loja de DEM. A compra e os detalhes de segurança do cartão de crédito de John são dados ao sistema de ponto de venda da mercearia e depois para a rede de pagamentos dos cartões. A compra e os detalhes de segurança do cartão de crédito de John são dados ao sistema do ponto de venda da mercearia e depois para a rede de pagamentos dos cartões. Lá, a transação é verificada por fraude e se os fundos estão disponíveis na conta bancária de John. Posteriormente, as informações da transação e do titular do cartão são enviadas para um banco de liquidação e a transação é concluída. Finalmente, depois de dias ou semanas, o dinheiro é transferido para o banco da mercearia. Além disso, o pagamento pode ser recusado ou posteriormente revertido como um estorno. Normalmente, DEM é cobrado uma taxa de 3% por essa transação, que é então passada por ele para seus clientes, utilizando-se de preços mais altos em seus produtos. É lento, complicado e caro. Vamos ver a alternativa? Smart Cash com Instant Pay. John paga com seu Smart Card. Não há nenhum processador de terceiros, nenhum banco de liquidação e nenhum intermediário. Sem taxas, sem transações com falhas e sem informações privadas dadas a ninguém. DEM recebe seus fundos instantaneamente. O pagamento de John está completo e seu saldo é atualizado em um segundo. Simples, certo? Aceite Smart Cash no seu negócio hoje mesmo, com taxas de 0%. Amea,onerador. Tá logo. Amea,πως é? Amea...